Legendas por TIAGO ANDERSON Eles estavam prontos para fazer uma cerimônia. Um dos cocos veio para a floresta. A conversa foi vida. Aí o Dekotree pediu a nossa ajuda para resgatá-lo. Agora chegamos na floresta. A floresta foi vindo para resgatar o... Não precisa ser. O que era mesmo? Era o... Maxwell... O... 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 O que era mesmo? É, Makar. Agora... Onde deu-lhe? Eu não sei. Não há isso como um homem amazelle... Ah... Opa... Olha-lhe... O que era realmente... zeitante... O que era mesmo? Ai... Opa... Vamos lá. Ah, foi bom o link aqui. Hehehe. Como que é que ele não lhe deu certo? Ah, foi bom o link aqui. Hehehe. Hmm... Bem, pelo menos nos livramos do... do inimigo aí. Ai. Ah... Eu acho que esse aí tem que... Como que dá para o dropa mesmo? Ah, é o ZR. Eu achei que não teria... Não tinha... Desaparecido. Ah, o negócio tá aqui desse lado. Ah... Ok, vamos lá. Ah... 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 Ok mesmo. Ah... Não dá certo, né? Que... A beirada seria maior que... Não dá certo, né? Ah... 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 Como é essa? E aí, nem gasto o negócio. Ah... Ah... Eu achei que era... Ah... Ah... Como é essa? O que você vira a vida, né? Não é você. Ou seria a Baba? Não me lembro qual que é o nome do... Da folhinha. É dinheirinho. Estou precisando aqui. Estou com... 98 aqui. É escorregado. Vamos explorar essa ilha aqui. Ok, acho que é isso. Tinha alguma coisa ali do outro lado? Será que eu não sei. Eu esqueço, é isso aqui que gira. Tentando girar com o direcional direito e esquerdo. Mas é igual a problema não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pecar, né? Lolo. Agora vai fazer isso aí. Assim? Ah, talvez eu este aqui, né? Ah, peraí. Ah. Pronto. Tava quase sem bateria. Negócio. Sério mesmo que eu não consigo fazer o negócio aqui? Sério? Certo? Disse internet já quebrou. Não. E aí? Ah, agora bem, foi. Certamente. Ah, agora bem, foi. E aí Calma aí Vira um pouquinho, vai para lá Rato Ah, é verdade É, não sei por que eu estou usando isso aqui Ah, é verdade Ah, é verdade Ah, é verdade Ah, é verdade É verdade Ah, é verdade Ah, é verdade Ah, é verdade Acho Uiii Estamos sendo... Hora do balanço Vamos Vamos aí, pessoal Ah, ok E aí O que eu faço? Ah Ok E aí E aí Precisando da chave Precisando da chave, né? E aí E aí E aí Oh, 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 oh Toma Destruindo o negócio Vai... Tem o que aqui dentro? Ah Não Ah, é um negócio errado Ok Toma Ah Abre Consegui Achei que eu ia... Ok, agora eu vou ver um labirinto Não Ok Aqui não Não E aí E aí Tem o que aqui dentro? Opa Algo importante Será que é um mapa? Ah, bússola Não Não Deixa de ser algo importante Não 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 É Bom Bom Conseguir Seria aquilo, ó Ah Que tenham o cuidado Ah 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 eu acho que vai o meu plano de ter cuidado ah, tá tudo bem, ok ah, eu tô errando, eu me aguento querinho, opa ok, não é pra esse lado ok, não é pra esse lado bata, lembriu, pachecamos yeeeey, wuhu, abrimos smokey, yeeeey, conseguimos dois e eu errei de novo ok ok wow, tem um pendente aqui interessante eu estou agora é senzinhos vai ser a mão, ixi ah, de novo, fazendo besteira ah, tem um baú aqui embaixo olha só aparece ah 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 eu quero saber o que tem aqui dentro ah 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 pronto Uma Rupee amarela que dá 10 Rupees. Sobe! Sobe meu filho, não fica dando cangolhota não. Ah, com aqui esse gel verde dá pra fazer o... a poção verde que recupera a mana. Pronto, agora temos a chave para o próximo lugar. Ok, vamos pra lá então. Ok, vamos. E aí? Neste bizor aqui. Não, não, não. Ah, eu acho que era o mesmo. Vai, vem cá, vem cá. Pode vir, pode vir. Ok, eu preciso pegar alguma coisa para destruir esse negócio. O que você faz? Ah, eu acho que eu preciso do... Ah, eu acho que... Ah, eu acho que... Ah, eu acho que... E aí Vencemos! Uma pena? Por que uma pena? Um bicho que nem tem pena, só tem asa. Ah, agora a arminha é nova! Ok. É um bumerangue. Vou ficar no lado da comidinha agora. Ah, vamos ver. Tá invertido esse negócio. Ah... É... Deixa eu ver o outro. Ah... Estou invertido. Uhum. Ah... 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 Ah, ok. Não precisa... Vamos pro outro lado. Agora eu não preciso mais do que negócio. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. Ah, vai pra lá. Ah, não. A gente vai pra lá. Ah, não. Vou cair. Ah... Tô caindo. Ah... 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 Ah, meu Deus. Vamos lá. Tá muito tenso aqui as coisas. Eu sei lá, parece que o favoritismo é do gancho, né? Eu usando perto do negócio, parece o gancho. Não tivesse o furtão do gancho aqui. Ah, ok. Ah, tenho certo... Beleza, deu certo lá. Ah, agora deu certo. Vou abrir aqui. Ah, é isso. Faltava pular mesmo. Enjoy Pendant. Legal. Acho que preciso de uns 10, não sei. Pronto, pode. Uh, caiu. Oh, e agora? Um caldeirão? É, o caldeirão do Hulk. Ah, então agora temos um... Atalho. Ah, caiu no... Oh, ainda bem que eu caí na água. Ué, o que que isso faz? Aqui. Ah, ok. Isso aqui virá... Beleza. Isso aqui é para flutuar. Ah, ai... Ah, caiu. E aí, eu sei. Eu sei. Ah, vai. ucê. Olha só, eu tava querendo pular em cima de mim. . . . . . . Foi a Sanjinho, vocês viraram o coração ou foi a plantinha que eu cortei? É verdade, eu não fui o que eu. Nossa, que burrice é minha. É, esse escarrapicho aí, velho. É isso que eu devia estar usando para derrotar os garrapichos. Será que tem como eu subir aqui? Acho que não, aqui eu desci. Acho que eu deixo por aqui, né? Ah, então estava certo. Ah, eu vi que eu subo no... Minha mana? Entendi. Consegui vir para cá? Eu adoro. Ok, vamos ver aqui. Não, 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 não. Cortamos o negócio, eu não cortei de sobra o... Aqui. Legal, eu estou... embaixo do negócio. Joga! Vai! Peraí, deixa eu virar aqui... Vem, vem. Pronto, virei. Pega, corre. 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 Deixa. Levei dano, levei. Vou abrir alguma coisa aqui. Vem. 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 Olha, parece um proporinho. Olha aqui eles caem. Olha é só, funcionou. Ó, a check it... Vai cair tudo na água. Vamos mudar um pouco, então, né. Passar caso. Vou pegar isso aqui, pra cá... Vou botar todas as coisas aqui... Isso ali... Ok... Vou fazer o seguinte... Pronto... Vamos ver mais um negócio? Eu acho que é pra lá... É pro outro lado... Vamos descer aqui... Ok... Eu acho que tem que ir por cima... Ah... Eu acho que tem que ir por cima... Ah... Ah... Vá para trás, olha hora. Você vai fora? Vá para trás, olha hora. Vá para trás, olha hora. Ah, talvez aqui tem que ser bombado. Caí... Ah, achei que era um outro caldeirão, mas era um baú. Espero que não seja nenhum item importante ali. Caí... 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 Ah, pelo visto é alguma coisa importante, porque se tem uma bomba ali... Ah... 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 E aí Agora é o mapa! Ah não, tesouro short! Não, eu achei que era um mapa. Não, acho que dá, né? Acho que isso realmente... É só para isso que eu vim aqui pegar um tesouro short? Espero que o tesouro valha a pena. Vamos lá então. Vale! O que é isso? Vamos ver todos. Remando... Uh, chegamos perto. Ah, sai fora! Ela cai fora daqui! Não, abre a porta. Que coisa. Ok, vamos pegar a chave. Ah... ... 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 E aí, eu voltei. Tá, beleza, voltei. Vamos abrir aqui então. Ah, mas já que conseguimos achar, vou salvar aqui. Ah, mas bem pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram deixa o like, adicione seus favoritos e a gente se vê no próximo episódio. Até mais, valeu, falou, fui, tchau. Tchau, tchau.